Olá amigos, mais uma vez nos reunimos com muita alegria no nosso plantão de respostas E hoje estamos trazendo para reflexão o tema Centro Espírita, uma casa de educação O que devemos entender por Centro Espírita? Centro Espírita é uma casa dos ensinamentos do Mestre Jesus A casa espírita está toda fundamentada na atividade de poder trazer aos seus integrantes a oportunidade do trabalho A oportunidade de exemplificarmos e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus E para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, precisamos do estudo e precisamos do trabalho O estudo que vem trazer para o nosso conhecimento, para o nosso esclarecimento Tudo aquilo que Jesus nos deixou como um grande legado de construção de um homem melhor E o trabalho, porque dentro da casa espírita nós temos muitas oportunidades de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou Devemos lembrar que o ensinamento maior de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo E o amar ao próximo como a si mesmo se exemplifica através do trabalho É esse trabalho, é essa oportunidade que a casa espírita nos traz para podermos colocar em prática esse ensinamento maior do Mestre Jesus O Espiritismo é a religião do livre-arbítrio Cada assento procede de maneira que quiser? Existem outras orientadoras para o seu funcionamento? Na realidade, o que nós aprendemos é que a casa espírita deve estar fundamentada e baseada nos livros da codificação de Kardec O Espiritismo deve ser exercido na sua mais pura versão E a mais pura versão do Espiritismo é seguirmos as obras da codificação Devemos lembrar sempre que Jesus praticava a sua atividade, praticava o seu trabalho de maneira simples Jesus se reunia com aqueles que o seguiam, os doentes, os coxos, os pobres, os estropiados E ele os atendia e ele os orientava da maneira mais simples possível Então, essa deve ser a responsabilidade da casa espírita Ser simples, mas ser totalmente fundamentada e baseada nos ensinamentos de Kardec Na codificação trazida por Kardec, que é o cristianismo puro e redivivo Quais são as práticas que o centro espírita deve ter? Qual o seu risco de contaminação quando não se tem rigidez doutrinária? Por quê? Sim, corremos um risco muito grande A rigidez doutrinária é absolutamente fundamental na condução de uma casa espírita É muito importante lembrar que normalmente os trabalhadores da casa espírita são os mais necessitados São aqueles que buscam a casa espírita muitas vezes pela dor Chegam com as suas dificuldades, chegam com os seus problemas E é através da prática, através do trabalho, que nós vamos doutrinando os nossos sentimentos Que nós vamos mudando o nosso comportamento, mudando as nossas atitudes Então é muito importante que o trabalhador na casa espírita siga rigorosamente a disciplina Siga rigorosamente aquilo que está estabelecido na codificação de Kardec Qualquer coisa fora disso pode comprometer não só os trabalhos dentro da casa Mas compromete também o trabalhador e os seus compromissos com o plano espiritual Por isso que é importante o estudo Por isso que o trabalhador, quando chega na casa espírita, ele precisa ser preparado Ele precisa frequentar um grupo de estudos da doutrina espírita Ele precisa conhecer os fundamentos da doutrina espírita Para que ele possa ser convidado para um trabalho, por exemplo, um trabalho doutrinário Então, nós devemos ter sempre em mente a rigidez, a disciplina Seguir fielmente aquilo que a doutrina espírita nos ensina É fundamental para que a casa espírita se mantenha no máximo de equilíbrio possível As chamadas reuniões de desobsessão devem ser à vista do público frequentador? Afinal, por quê? Bem, aqui cabe um esclarecimento Os trabalhos de desobsessão são aqueles trabalhos em que os espíritos sofredores São recebidos para a orientação devida É um trabalho em que o plano espiritual tem uma grande responsabilidade E uma participação muito grande Porque são muitos os sofredores São muitos os que precisam de orientação Nós comparamos o trabalho de desobsessão ao trabalho de um pronto-socorro Aquele que chega a um pronto-socorro em estado bastante crítico O que acontece quando essa pessoa chega em um pronto-socorro? Ele é atendido no meio de todo mundo? Se ele precisa de um tratamento especial Se ele precisa de um equipamento especial Se ele precisa de um suporte especial Ele é atendido ali nos corredores? Não Ele normalmente é conduzido para um local onde tem um recurso melhor E esse local não é aberto ao público Ninguém entra, não é qualquer pessoa que entra em uma UTI Muitas vezes as pessoas, aqueles que precisam São conduzidos a uma UTI E raras vezes ou poucas vezes as pessoas podem receber visitas Porque aquele ambiente está todo preparado para aquele tratamento Da mesma forma é o trabalho de desobsessão dentro de uma casa espírita O ambiente, o local é todo preparado para receber e tratar aquele doente Que sofre de uma enfermidade moral, de uma enfermidade espiritual Então da mesma forma ele precisa ser tratado em um local especializado e preparado para isso Costumamos dizer que tal entidade é o patrônomo do espírito protetor do centro espírita O que significa isso na realidade? E essa aproximação e escolha, como se processa? Nós temos o exemplo da nossa casa espírita A nossa casa espírita, ela foi idealizada no plano maior E a mensagem de construção do Centro Espírita União Se deu através de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes Ao nosso querido Chico Xavier E essa mensagem foi trazida até o casal Nena e Francisco Galvez Devemos sempre ter em mente que esse trabalho Ele é orientado e acompanhado com muito amor pelos amigos da espiritualidade maior Nós, dentro de uma casa espírita, somos humildes trabalhadores Recebendo aqueles que são mais necessitados Muitas vezes para uma orientação, para uma palestra Ou num trabalho de desobsessão Ou num grupo de estudo, ou num trabalho assistencial Mas todo o planejamento, toda a atividade da casa Ela já é planejada desde há muito tempo pelo plano maior E sempre tem um responsável No nosso caso, Dr. Bezerra de Menezes E essa aproximação se dá pela afinidade Nós nos aproximamos dos nossos mentores pela nossa afinidade Por aquilo que nós conseguimos melhorar, desenvolver, crescer do ponto de vista moral Então, essa afinidade moral é que faz com que nós nos aproximemos desses mentores E que eles conduzam com muito amor, com muito carinho Esse trabalho, por exemplo, que é executado dentro de uma casa espírita Pode ocorrer desse patrono abandonar o centro espírita Que tem sob sua responsabilidade espiritual? Em que situação isso pode acontecer? Por isso que é importante a rigidez e a disciplina com relação à doutrina Nós sabemos que o plano espiritual é muito paciente conosco Eles são muito amorosos com as nossas atividades Nós muitas vezes insistimos, insistimos, insistimos no erro E eles ainda têm paciência conosco Mas chega um momento, principalmente se a condução da casa espírita Ela se desvia dessa rigidez doutrinária Se ela se desvia dessa disciplina Se a casa espírita deixa de seguir a simplicidade Se ela deixa de seguir os ensinamentos de Jesus E ela parte para práticas outras Chega um momento em que os responsáveis ou o responsável pela atividade Ele se vê numa situação de dificuldade E aí o que acontece? A casa espírita acaba, pode vir a se perder nos seus trabalhos Aí é exatamente o momento em que as atividades na casa são desviadas É aquele momento em que a prática da doutrina espírita perde a sua essência E infelizmente é aquele momento onde a casa espírita Apesar de todo o carinho, de toda a atenção Deixa de ter o acompanhamento do seu mentor Claro que isso tudo pode ser recuperado Tudo isso pode ser refeito Mas para isso é importante que a liderança da casa Retome a rigidez, retome a disciplina E que coloque realmente a casa no seu caminho Muitas vezes nós vemos situações em que atividades precisam ser interrompidas Trabalhos precisam ser interrompidos Porque eles estão se desviando do trabalho normal e de disciplina que a casa deve seguir Mas devemos sempre ter em mente que nunca estamos abandonados Nunca estaremos sós E a casa sempre terá uma forma de nos orientar Para que retomemos o caminho correto Por que Kardec classificou os desertores como causadores de mares maiores do que os provocados pelos adversários do espiritismo? Porque aqueles que são os adversários do espiritismo Muitas vezes falam sem conhecimento de causa Foram aqueles que em épocas passadas Classificavam a prática da doutrina espírita como algo espetaculoso Como algo de exibição Que não conseguiam entender Que por trás de toda aquela movimentação que houve Desde o período das mesas girantes Existia por trás uma inteligência E que Kardec teve toda habilidade, toda inteligência E soube conduzir no processo de codificação O que acontece com os desertores É que muitas vezes São pessoas que não encontrando Aquilo que eles buscam no curto prazo E acabam não reconhecendo Que o trabalho depende muito mais deles Que encontrar aquilo que eles precisam Depende muito mais deles do que da casa espírita Acabam se tornando Exatamente aquelas pessoas críticas Críticas ácidas Pessoas que acabam muitas vezes Falando e divulgando coisas erradas A respeito da casa espírita Por isso que se precisa ter bastante cuidado E atenção com esses desertores Porque muitas vezes são eles que trazem mais problemas Como classificar um desertor? Aquele que deliberadamente Contamina as verdadeiras práticas espíritas Pode ser considerado um desertor? Por quê? Porque muitas vezes Ele acaba desvirtuando completamente A essência daquilo que a doutrina espírita nos traz Muitas vezes as pessoas vão à casa espírita Buscando o fantasioso Buscando as manifestações E a casa espírita Ela é construída Para um processo de amor Para um processo de educação Jesus Se preocupava muito mais Em que as pessoas Se modificassem depois da cura A cura era um processo Para que eles pudessem ter um entendimento E tivessem a oportunidade de se modificar Mas Jesus estava muito mais preocupado Que o homem não errasse mais Que fizesse dentro dele o processo de educação A casa espírita, como nós dissemos É uma casa de educação É uma casa onde o homem vai se modificar Onde o homem vai se melhorar Então, nós temos que sempre tomar bastante cuidado Porque o homem, se ele se desvirtua Se ele se modifica Ou ele altera aquilo que é o processo normal O procedimento normal O ensinamento normal da doutrina Ele muitas vezes pode acabar contribuindo Com impressões erradas Com informações erradas E desviando também outras pessoas Agradecemos a presença de vocês E em outro programa continuaremos Com esse tema tão interessante Obrigado Seja bem-vindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto